Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Gil Ricardo e no vídeo de hoje vou falar sobre a EDP Empresa Noz e Teixeira do Arte. Pensar na EDP é pensar em mudança, é pensar em valorização, isto porque temos quebra da linha tendência descendente, formação de topo e fundo ascendente, veio aqui a realizar uma retração reais em alta, no curto prazo sabemos que temos aqui um obstáculo na casa dos 3,35 e um obsessivo altar na casa dos 3,68 que é o anterior topo do gráfico mensal. E esta visão de possível valorização de 14% surge de quê? Da formação de topo e fundo ascendente, nesta mudança, aqui está a realizar um zigzag de topo e fundo ascendente e surge aqui este possível cenário. Ombro, cabeça, formação da cabeça ainda, possível retração às médias móveis para realizar o segundo ombro e vir aqui a realizar a ativação do ombro cabeça ao ombro invertido. Esta projeção irá para a casa dos 3,68 ou um bocadinho mais. Por isso, será interessante acompanhar a EDP no muito curto prazo para observar aqui o possível sinal de compre que o título possa vir aqui a confirmar. Entrar aqui seria entrar numa forma muito exposta e menos interessante face ao risco-benefício. O melhor é deixar o título realizar aqui os seus movimentos, fazer aqui uma possível retração e encontrar aqui um ponto mais interessante e de menor de risco e de maior retorno no curto prazo. Na empresa, após este movimento, este forte movimento ascendente, realiza aqui um topo, formação de zigzag, descendente. Está aqui num período aqui mais complicado. Agora vamos aqui fazer como se fosse uma linha de tendência descendente. A minha visão de muito curto prazo é que o título venha a valorizar nesta sessão, na próxima sessão, para a casa dos 0,3510. Estamos a falar de uma valorização de 4, 5%. Pelo menos esta é a minha visão de muito curto prazo. Isto porque... Vamos aqui mudar para um gráfico de diária para perceber. Formação de topo e fundo descendente. Houve aqui uma tentativa de contrariar o movimento, mas acabou por ceder. Está neste momento também uma tentativa de contrariar, mas está no movimento interno de topo e fundo ascendente. Acredito que este movimento, para acaso os 0,3510, tem uma alta probabilidade de isso suceder. Estamos a falar aqui de 4,5%, 5%. Para ter uma ideia mais positiva na empresa, o título terá que me confirmar aqui um movimento ascendente mais forte, mais limpo, e após aqui uma retração e um rompimento de um topo, para vir aqui a criar uma ideia de possível retorno à casa dos 0,50. Para já não é isso que ele está a construir. A ideia principal será 0,3510. A noz acabou por dar ainda muito mais voltas do que era esperado. Um período de neutralização. Vem realizar aqui um falso breakdown, reteste. Duplo fundo. Realiza aqui uma perna 1, perna 2. Também está a criar aqui uma configuração... Vou-lhe chamar de cabeça a ombro invertido, embora não olhe muito para estas figuras. Mas para quem olhar, podemos ver que tem aqui um ombro, cabeça a ombro, rompimento. Aqui nesta área convém ele não perca força. Isto porque já tivemos aqui um período mais alongado de lateralização. Estamos aqui numa área de resistência e convém que o título ganhe aqui força para vir para a casa dos 0,590. Poderá ainda vir a fazer um movimento, um pequeno reteste e um rompimento. E esperamos que é isso que venha a suceder e que a noz venha a contrariar este movimento que já vem desde maio a lateralizar. E possa criar aqui no título uma nova configuração e uma nova esperança para os investidores que acreditam na noz. No gráfico de área podemos ver a formação de topo e fundo ascendente, movimento limpo. Estamos aqui num período de retração. Vim aqui a fazer zigzags descendentes e neste momento perilateralização e com este rompimento poderá estar aqui a contrariar este movimento. Esperemos que assim seja e que a noz venha a encontrar uma nova dinâmica de mercado. Teixeira Duarte, enquanto estava aqui a gravar os vídeos, ele já está a impactar, já está a valorizar 3,5%. A minha perspectiva de curto prazo, e é mais de curto prazo, não estou a ver ainda, o título evoluiu para a casa 0,46. A minha ideia é que o título possa parar aqui na casa 0,3763 e num extremo na casa 0,4054. Isto é a minha ideia de muito curto prazo. Embora eu tenha aqui criado uma tentativa de rompimento, acabou por ceder, a realizar aqui a minha perna 1. Eu acredito que poderá vir aqui para apagar aqui o título de 0,3763, 0,4054, neste primeiro momento. Para pensar para a casa 0,46, para realizar um duplo topo ou continuar a sua movimento ascendente, o título terá que mostrar aqui mais definição que neste momento não temos. Por isso, perspectiva de Teixeira Duarte 0,3763 será possivelmente o seu target e poderá depois aqui realizar aqui uma pequena correção. E chegamos assim ao final deste vídeo. Um bem-haja para todos e bodes-no muito sucesso!